Entrou em vigor a lei que estabelece a Política Nacional de Controle do Câncer. A legislação prevê a criação de um sistema de dados para registrar suspeitas e confirmações da doença, assim como todo o processo de assistência, e também trata de cuidados paliativos para doentes terminais. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil são esperados 704 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025. E um dos objetivos da lei é diminuir a incidência de casos, além de garantir acesso ao cuidado integral, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos diagnosticados e reduzir a mortalidade e a incapacidade causadas pela doença. O texto determina que novos tratamentos e medicamentos relacionados à assistência à pessoa com câncer terão prioridade na análise para incorporação ao SUS, e inclui no cuidado integral a prevenção, o rastreamento, a detecção precoce, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e os cuidados paliativos, assim como o apoio psicológico ao paciente e seus familiares. A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer entra em vigor em seis meses. A política tem, enquanto objetivos, o primeiro objetivo é diminuir a incidência do câncer, que é diminuir os casos novos. Então, a gente tem ações para diminuir casos novos. Como é que a gente diminui casos novos? É fundamentalmente mudando hábitos de vida, certo? Como o estímulo à alimentação saudável, atividade física, diminuição do sedentarismo, certo? É trabalhar aí com uma diminuição do consumo de agrotóxicos, de ultraprocessados. Então, são uma série de ações de promoção da saúde que vão diminuir a incidência do câncer. E também a vacinação, certo? E aí eu destaco a vacina contra o HPV, certo? Que é uma vacina disponível já no sistema de saúde desde 2014 e que a gente sabe que ela previne câncer de colo de útero e outros cânceres. Então, é fundamental a vacinação. Um segundo ponto da política é garantir o acesso desse paciente ao cuidado integral. A nova lei prevê ainda a criação de um banco de dados para facilitar a análise de informações sobre casos suspeitos e confirmados de câncer, além da assistência. O sistema vai permitir a verificação da posição em filas de espera para atendimento em consultas, exames e demais procedimentos. Para a prevenção, por exemplo, o governo espera enfrentar os impactos dos agrotóxicos na saúde humana. E na etapa de rastreamento e diagnóstico do câncer, o texto permite o uso da telesaúde para realizar consultas de atenção especializada, entre outros pontos. Já no tratamento, um dos princípios é a utilização de alternativas terapêuticas mais precisas e menos invasivas. Jorilva está há um ano em tratamento de um câncer de mama. Ela é atendida no Hospital Universitário de Brasília. A lei também trata dos cuidados paliativos, aplicados aos pacientes terminais. Para este médico, um cuidado fundamental para garantir conforto e controle dos sintomas. Os cuidados paliativos, ele é o acolhimento não só do paciente, mas da família também. Então, geralmente, as equipes de cuidados paliativos, você tem psicólogo, nutricionista, tem um médico paliativista que vai lidar com os sintomas do paciente, tanto relacionado às vezes, ele pode ter um quadro de desnutrição pelo tumor, controle das dores. Então, acaba controlando os sintomas. Então, no cuidado paliativo, o paciente é acolhido por uma equipe multidisciplinar.